Olá, boa noite. Está no ar o Consumidor em Pauta, programa que vai ao ar todas as noites de segunda a sexta-feira, das 18h30 até as 19h, ou das 6h30 às 7h, como vocês quiserem, tá bem? Vocês aí fiquem à vontade, 6h30 às 7h, 18h30 às 19h, para nós está tudo bem. Esse programa é um programa de utilidade pública e a gente trata aqui toda semana de direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família e direito previdenciário. Vocês podem mandar para cá as perguntas que vocês quiserem, as dúvidas que vocês têm sobre qualquer um desses assuntos e podem usar esses endereços que estão aí na tela para que vocês mandem as perguntas e os questionamentos de cada um. O nosso e-mail é consumidorempauta.com.br, tudo minúsculo. O nosso telefone é o 3230 1530 e o nosso WhatsApp é 984516352. Eu hoje estou meio que perdido nos números aqui, mas eu me acerto em seguida e vocês vão ver que não tem problema nenhum. Hoje nós temos muita coisa para falar no programa e nós vamos tratar aqui de direito de família. Eu tenho o prazer muito grande de receber de volta aqui o programa, a doutora Delma Silveira Ibias. Boa noite, doutora Delma, tudo bem? Boa noite, Machado. É um prazer estar aqui novamente. Boa noite aos telespectadores. E o prazer também de receber o doutor Diego Silveira, que mais uma vez está aqui conosco participando do programa. Boa noite, doutor Diego. Boa noite, Machado. É um prazer retornar ao seu programa. Doutora Delma estava em Cancun, e eu vou pedir licença a vocês e a ela um pouquinho só para me exibir um pouquinho. Ela me trouxe, eu tenho uma coleção de canecas de cidades onde os meus amigos visitam ou que eu visito. E ela me trouxe essa caneca aqui de Cancun. Vejam vocês que é realmente uma caneca espetacular. A caneca veio de Cancun, foi a doutora Delma e o Sérgio que me trouxeram lá de Cancun. Muito obrigado. Mais uma para a minha coleção. Vou deixar aqui bem do meu ladinho aqui para dar sorte. E a doutora Delma também tem amanhã um lançamento. É amanhã? Não, sábado. Sábado. Lançamento, até vou colocar os óculos para poder ler melhor aqui o convite. Sábado tem o lançamento da Coletânea de Direitos Humanos, Egressos do Mestrado, Uniriter, volume 2, que tem como organizadores a Cristiane Feldman, Dutra e a Dani Rudnick. E a doutora Delma e o doutor Diego Silveira também estão aqui como colaboradores, como participantes, autores desses livros. Então, eu gostaria que a senhora e o doutor Diego falassem para a gente sobre esse lançamento. Pois é, mas sábado, a gente agradece muito ao professor Dani, à professora Cristiane pelo convite. E nós estamos, então, eu e o doutor Diego, dentre outros autores aí em parceria, publicando artigos da área jurídica, área que tem tudo a ver com direitos humanos. E estaremos, então, fazendo esse lançamento no sábado, às 19 horas, aqui no Shopping Praia de Belas, na Livraria Saraiva. E estão todos convidados para ir lá tomar um espumante conosco e a gente te trouxe o convite, né? Machado, para lá, para fazer esse registro. Que bom. Está aqui, então, o convite. É uma coletânea de direitos humanos que a doutora... O Adelma e o doutor Diego participam. Está bem? Então, aproveite. Vamos lá na Saraiva fazer o convite. Está feito, né? Participa, vamos lá, vamos. Leva o livro já autografado, direitinho, bonitinho. Está aí, não tem problema. Vamos às perguntas de hoje, que são muitas e chegam cada vez mais dos nossos telespectadores aqui através dos endereços que eu dei para vocês aí. A primeira pergunta, doutor Diego, é de uma telespectadora que pede para não ser identificada. E ela diz o seguinte, meu ex-marido me enviou de Portugal todos os documentos do nosso divórcio, mas continua recusando-se a mandar o formal de partilha. Ele até hoje não me deu nada da parte que ficou para mim na partilha dos bens. Posso entrar na justiça para pedir a execução da sentença? Bom, primeiramente, com relação a essa pergunta da nossa telespectadora, que não quis identificar, ela refere que tinha um formal de partilha que o seu marido, seu ex-marido, não quis enviar de Portugal. Não deixa claro se foi uma separação, um divórcio realizado no exterior e que ela quer trazer para o Brasil essa decisão, né? Ou que foi feito o divórcio no Brasil e ele viajou para o exterior. Que eu acredito que deve ser essa a segunda hipótese, a mais provável. Bom, o que ela pode fazer? Ela tem duas possibilidades. Um é solicitar o desarquivamento do processo e requerer a expedição do novo formal de partilha. Com esse formal de partilha, ela pode encaminhar esse documento para todos os registros onde hajam imóveis ou que haja automóveis e vai ser feito o registro do nome dela. E a segunda hipótese é ingressar com uma execução deste formal. Então, ela tem as duas possibilidades. Caso seja alguma obrigação de fazer, por exemplo, que o seu ex-marido estivesse nesse formal, ela pode cumprir através de uma execução chamada de cumprimento de sentença. Aí ela vai poder se habilitar os bens que... Isso, daí vai ser feita a partilha, né? Porque a partilha deve ter sido feita, até porque ela fala em formal de partilha. Ela vai transferir a propriedade daqueles bens que se ficaram, por nome dela, ou vai executar esse formal de partilha. Perfeito. Doutora Delma, o Sidney, ele mora em Sapucaia do Sul. Ele diz que se separou, já saiu o divórcio, mas minha ex-esposa está pleiteando metade da minha casa. Casamos em 2010, em comunhão parcial de bens, e a casa foi adquirida antes do casamento e já estava quitada. Porém, a escritura da casa só foi feita em 2013, quando eles já estavam casados. Ele quer saber se ela tem direito a metade desse imóvel. Bom, o nosso telespectador aí de Sapucaia, né? Sapucaia do Sul. Sapucaia do Sul. Bom, essa ex-esposa, ela não tem direito, não, sobre esse bem, porque era um bem que ele já tinha. Então, esse bem é incomunicável. Por quê? Porque quando ele casou com ela, pela comunhão parcial de bens, ele já possuía esse bem. O aspecto dele ter realizado, efetivado a escritura depois, não muda em nada a situação. Por quê? Porque ele provavelmente tinha uma promessa de compra e venda, onde ele pode comprovar essa aquisição anterior, a quitação e tudo mais, como ele refere aí na questão. Então, o fato de só ter feito a escritura depois, operacionalizado, legalizado, não muda nada a situação. Então, a comunhão parcial de bens, os bens que cada um já tinha, não se comunica. Falando em Sapucaia do Sul, quero mandar um abraço para o Raul e para a Tânia, lá nos vizinhos de praia e para toda a família, tá bom? Qualquer hora já está chegando a hora da gente se encontrar com aqueles churrasquinhos lá na praia. Então, se é a hora do abraço, Machado, deixa eu mandar então um abraço também, para um casal que estão sempre nos assistindo, te mandaram um abraço, inclusive gostam de repetir, que é o Evandro e a Vilma Bica. Um abraço para vocês, são amigos queridos e estão sempre na nossa escuta. E ele é meio teu conterrâneo, porque é lá de São Gabriel também. São Gabriel, Bica, eu ia dizer Bica é de São Gabriel. Isso é de São Gabriel, é gente maravilhosa. Teu conterrâneo, então. Tem muita gente que diz que é São Gabriel só para se exibir. Eu não, eu sou de São Gabriel mesmo. É, mas o Bica também é de São Gabriel, é. Bom, então, tá viu? A bagiência aqui já se manifestou no meu ouvido, mas a gente leva, tá? Doutor Diego, a dona Maria, ela mora em Sapiranga. Ela manda uma série de elogios ao programa, que nós agradecemos, manda elogios a vocês também. E pergunta, sou casada no civil e gostaria de saber se terei direito a 50% dos bens dele ou teremos que fazer um documento em cartório? Bom, primeiramente agradeço a gentileza dos elogios, né? Perfeito. Na verdade, isso é uma decorrência do sucesso do programa e da forma com a qual eu conduzo o programa, não só o dia de família, como todas as áreas. Muito obrigado. Então, agradeço a tere-espectadora. Nós, assim, como se referisse no início, a gente faz um trabalho público aqui, né? De interesse público. Então, que bom que as pessoas veem as respostas, se sintam, né? Que a gente está realizando algo social e bacana. Então, obrigado pela gentileza dos comentários elogiosos. Qual ela são a pergunta? Bom, depende do regime de bens, né? Então, por quê? Quando as pessoas casam, a não ser que seja feito um pacto antinupcial, onde é feito um tabelonato, esse pacto, depois é registrado junto quando se faz o casamento, o regime legal, a comunhão parcial de bens, ela só terá direito à partilha daqueles bens adquiridos durante o casamento. Então, como ela não refere esse elemento na pergunta, vamos partir para o suposto que é o legal. Ela só terá direito dos bens adquiridos durante o casamento, que é o regime da comunhão parcial de bens. É, ela alega aqui que a casada é só no civil, mas isso não tem nada a ver. E isso não altera, porque, na verdade, assim, o casamento no civil é o casamento jurídico. O casamento que é feito na igreja, ele não é um casamento... Civil. É, é um casamento civil, ele serve como elemento de prova, uma união estável para a conversão daquele casamento religioso no civil, mas o que tem validade jurídica é o casamento civil. Perfeito. Doutor Adelma, o Guilherme, ele mora aqui em Porto Alegre mesmo. Ele diz o seguinte, Uma pessoa absolutamente incapaz, sem irmãos, sem avós, que tem quatro tios, recebeu de herança dos pais uma casa. Uma tia, que é tutora, precisa vender o imóvel para poder mudar de cidade, mas a casa está em inventário. Quero comprar o imóvel, mas tenho receio de que alguma coisa saia errada. O que é preciso fazer para não ser prejudicado? Bom, Guilherme, seguinte, você está fazendo essa tratativa, possivelmente seja com a curadora diretamente, já que ele fala que é incapaz, o herdeiro que está para receber. Então, imaginemos que tenha um processo de inventário em andamento, então essa curadora deve pleitear em juízo um alvará para que seja feita a alienação desse bem. Porque bens de incapazes têm uma série de requisitos, mas provavelmente essa situação de mudança ou coisa do gênero, então a necessidade desse incapaz de realizar a venda desse imóvel, então provavelmente tem esses requisitos, o juiz vai definir. Então peça um alvará judicial, que através desse alvará judicial é realizada a escritura definitiva e tudo mais, aí fica tudo certinho. Aí ele fica com garantia de que não vai ter nenhum problema. E há uma segurança para quem está comprando e para quem é o curador, que está sendo feito, não vai haver nenhum problema de ordem de representação. Então tá, Guilherme, já sabe como é que funciona. Faça assim que fica tudo bem. Doutor Diego, a Vera, ela mora em Ivoti. Ela diz que está se separando e o processo é litigioso. Meu marido, no caso, está se separando dela, da qual ela está se separando, quer requerer a guarda compartilhada da nossa filha. Tá. Mas fui informada que isso não é possível quando a separação é litigiosa. Isso é verdade? Ela quer saber, doutor Diego. Primeiramente, essa é uma informação que não é mais verdadeira. Houve uma alteração legislativa em 2014, onde estabeleceu que a guarda compartilhada, ela pode ser implementada independentemente se há consenso ou não entre os pais, né, da criança ou do adolescente. Independentemente se há ou não há litígio, se a ação é litigiosa ou consensual, vai ser implementada a guarda compartilhada. Então, esse marido, esse pai dessa criança poderá requerer e só não será implementada a guarda compartilhada se ele dizer que não quer no processo ou se, através de sucesso social, identificar que ele não tem condições de ser o pai. Ou, por exemplo, um exemplo que bate na criança ou, né, que há algum risco com relação àquela criança. Se não, vai ser implementada a guarda compartilhada independentemente de haver litígio ou não. Que bom. A lei, nesse caso aí, desculpe, doutor Zé, mas a lei, nesse caso, ela pensou mais na criança, né? Isso. Porque a guarda compartilhada é melhor sempre para a criança. Sim. Esse é o objetivo maior da lei. Então, os juízes, inclusive, têm que justificar quando não conferem, quando não fixam a guarda compartilhada. Então, inverteu-se. Agora, a regra geral é a guarda compartilhada. E, até a propósito, o artigo que eu estou lançando no sábado nessa obra coletânea, eu estou falando sobre esse assunto. A guarda compartilhada, então, é o tema. Mais um motivo para vocês irem lá no prédio belo, na Livraria Saraiva, adquirir o livro lá que a doutora Delma está falando sobre guarda compartilhada. Está bem? Doutora Delma, a Inês mora aqui em Porto Alegre. Ela diz que viveu em união estável, reconhecida em cartório, com um homem que teve três filhos do casamento anterior. Com o falecimento dele, os filhos do meu companheiro querem anular o documento de união estável. E ela quer saber se isso é possível. Bom, dona Inês, fique tranquila, porque as escrituras de união estável, feitas nos cartórios, nos tabelionatos, através dos tabelhões, são sempre documentos muito sérios, que obedecem todos os requisitos. Então, dificilmente vai se poder arguir e ser procedente uma nulidade. Então, muito difícil. Vá, existe, pode existir um caso, mas realmente é muito raro. Então, isso aí é um tipo de chantagem, de ameaça, mas que não tem muita chance, as chances de proceder são mínimas. Então, se foi feita de boa fé, foi realizada essa escritura, então nem os filhos, nem qualquer outro herdeiro não vai poder anular. Então, o documento não se anula pela vontade das partes, mas ele sim precisa ter atos, algum vício de nulidade e geralmente não é esse o caso. Até para acrescentar, doutora Delma, que exatamente para que se dê segurança jurídica aos atos e negócios jurídicos, é que nós temos essa previsão de que aqueles atos que foram realizados pelo tabelhão têm presunção de veracidade, que foi respeitada a lei e assim por diante. E até porque, nos momentos que são feitas uma escritura pública, o tabelhão pergunta, realmente é isso que você deseja? Você quer fazer uma união estável com o regime de bem X? A pessoa diz. E o tabelhão tem, assim, uma atribuição de identificar se aquela pessoa tem capacidade para fazer aquela escritura pública. Então, a pessoa que está, entre aspas, referindo que vai anular a escritura pública, bom, ela terá que entrar com uma ação própria e provar um vício de consentimento ou alguma autoridade que dificilmente sejará. Doutor Dene, fique tranquila aí que a sua união estável permanecerá segundo os nossos especialistas. Aqui é o doutor Adelmo e o doutor Diego. Doutor Diego, a pergunta agora é do nosso telespectador James, que mora em São Leopoldo. Minha mulher e eu casamos sob o regime de comunhão parcial de bens. Mas agora queremos mudar para comunhão total. E o James quer saber se isso é possível. Senhor James, é possível a alteração do regime de bens. Antes do Código Civil de 2002, era imutável o regime de bens. A pessoa casava por um regime e seria aquele regime durante toda a constância do casamento. Bom, é possível a alteração, até ele refere a alteração da comunhão parcial de bens para comunhão universal de bens, ou comunhão de bens. Acredito que ele queira estabelecer um regime da separação de bens. Geralmente, as partes é nesse sentido. É possível a alteração, tem que ingressar como ação judicial, demonstrar o porquê que quer a alteração, demonstrar que não tem dívidas, porque se houverem, eles terão eficácia com relação a credores de boa fé. E havendo consenso dos dois cônjuges com a alteração, será feita a alteração do regime de bens e ali terá eficiência dali para frente. Os atos realizados antes da alteração serão perdidos na comunhão parcial de bens. Ah, essa diferença então. Isso, será do momento da homologação em diante. Ah, perfeito. Essa questão, Machado, só para acrescentar, essa questão é realmente para prevenir, preservar a boa fé de terceiros. Porque isso acontece muito, e a gente sabe que acontece na prática, o caso, por exemplo, de pequenos empresários, ou coisa assim, que tem uma reclamatória trabalhista, ou alguma coisa assim, ou alguma dívida maior, e que às vezes querem fazer isso, tentam ver essa possibilidade da alteração do regime para ver se escapam lá da penhora dos bens para satisfazer determinada dívida. Então, isso não é possível, porque ela só vai ter vigência dali para frente, e vai ser garantido o direito de terceiros de qualquer sorte. Está ok. Doutora Delma, a Simone mora aqui em Porto Alegre. Ela disse que o ex-marido dela paga a pensão da nossa filha por desconto em folha. Mas agora, ele vai trocar de emprego. E ela gostaria de saber o que ela tem que fazer para não perder a pensão. Bom, perder, ela não perde a pensão. O termo correto não seria esse aí. Quer dizer, primeiro que o alimentante, ou seja, o pai da criança aí, ele deve informar ao novo empregador que tem o pagamento dessa pensão alimentícia, mas provavelmente o empregador para oferir, para poder realizar esses descontos, ele vai querer um ofício judicial. Então, a pessoa deve pedir qualquer uma das duas partes, mas às vezes o devedor dos alinhamentos acha que vai poder ficar alguns meses sem pagar a pensão alimentícia e aí fica demorando e não pede. Então, a parte credora, no caso a mãe da criança, que é a representante, deve pedir então, lá pede o desequivamento do processo e pede a expedição de um novo ofício judicial para aquele novo empregador. indica todos os dados para o juízo, e o juízo vai expedir então um novo ofício nas mesmas regras, nas mesmas condições do anterior para esse novo empregador. E esse período que ficou descoberto, porque aí vai ficar alguns meses, porque nada é tão rápido assim, esse período, ele é devedor sim. Se ele não pagar, se ele não fizer esse acerto, ela pode cobrar em juízo, pedir a execução, o cumprimento desses alimentos aí, dessa decisão desses alimentos. Então, pode, inclusive, sob pena de prisão, se for a menos de três meses. Ou até três meses. Sob pena de prisão e até mesmo, sob desconto em folha, até 50% do rendimento dele, porque isso foi uma alteração do novo CPC, que além das parcelas vincendas, poderá cobrar as anteriores e esse atingir o 50% da renda dele. Eu às vezes faço as perguntas e os advogados às vezes até me corrigem ou corrigem as perguntas, mas eu faço exatamente o que eu não acho. Sou jornalista, não entendo nada de direito, então eu pergunto como eles mandam aqui, eu faço a pergunta assim. Não, mas está certo, a gente entende. Claro, tem termos que as pessoas não sabem e que eu também, alguns já sei até, mas faço de conta que não sei. Está bom? Então, vamos lá. Doutor Diego, o Volmir aqui de Porto Alegre gostaria de saber o que acontece com os bens de uma pessoa que morre sem deixar testamento. Bom, o senhor Volmir, né? Volmir. Volmir. O senhor Volmir, caso não seja feito o testamento e, infelizmente, a maior parte da população não faz o testamento, que eu acho, digamos, um problema, porque isso pode evitar muitas discussões jurídicas posteriores se a pessoa faz o testamento, né? Claro. Então, assim, não havendo testamento é a sucessão, chamada sucessão legítima, que é a sucessão dos seus herdeiros. A lei estabelece que concorre os descendentes com o cônjuge, os ascendentes com o cônjuge, depois apenas o cônjuge e se não haver descendentes, ascendentes e o cônjuge para os colaterais até quarto grau. Então, essa vai ser a linha da sucessão não havendo testamento. Não pode fazer testamento das dívidas, só dos bens. Só dos bens. Só dos bens. Então, está bem. Então, não precisa fazer testamento. Doutor Adel, uma pessoa aqui que pede também para não ser identificada. Eu esclareço mais uma vez que quando a pessoa pede para não ser identificada, a gente respeita, mas isso não significa que a gente não tenha o nome guardado dessa pessoa que mandou a pergunta. Existe alguma diferença em relação à divisão dos bens quando o marido e esposa são casados e quando vivem em união estável? Tem alguma diferença, doutor? Bom, depende o casamento. Aqui nós voltamos a questões que nós já nos referimos anteriormente. O casamento, então, tem um regime de bens que o casal opta quando realiza o matrimônio. Então, dependendo o regime, vai ser parecido ou não ou igual à união estável. Então, mas o regime normal que é da comunhão parcial de bens que a maioria dos regimes quando não se faz pacto, enfim, não se opta por outro regime. Então, o regime da comunhão parcial de bens esse regime é exatamente o mesmo que é aplicado à união estável. Então, é igualzinho, não tem nenhuma diferença. Então, tanto faz separar-se de uma dissolução de união estável ou de um casamento com comunhão parcial de bens, a divisão dos bens vai ser feita da mesma forma. Perfeito. Quero agradecer muito à doutora Delma e ao doutor Diego que estiveram aqui mais uma vez abrilhantando esse programa e... Muito obrigado, doutora Delma, muito obrigado ao doutor Diego, sucesso lá no lançamento do livro e dizer para vocês que eu estarei de volta amanhã aqui às 18h30, nós vamos tratar de direito previdenciário. Vou levar a caneca que eu ganhei de presente da doutora Delma e do Sérgio lá de Cancun e quero convidá-los para que estejam conosco e deixar aqui o meu boa noite e até amanhã. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.